Em 2007, num encontro para debater o novo aeroporto, o ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Mário Lino, declarou construir um aeroporto na margem sul, jamais, jamais, mas a realidade consegue sempre ultrapassar as certezas mais absolutas. Ainda que o primeiro-ministro tenha dito que não há plano B para o aeroporto do Montijo, a realidade é que afinal A, o tempo avança, mas o processo do aeroporto faz o caminho inverso. Agora, o país volta à casa de partida e tem Alcochete como possível destino. A avaliação ambiental estratégica vai estudá-la outra vez, bem como a solução Portela mais Montijo, e ainda, sabe o programa exclusivo, uma nova hipótese, Montijo como principal e Portela como complementar. Mas o bastonário da Ordem dos Engenheiros sublinha que essa decisão roça o ridículo e que nunca Montijo pode ser tido como aeroporto principal. Como argumento a favor das opções Montijo, o governo tem insistido que Alcochete precisa de um conjunto de grandes investimentos. Quase dois meses depois de anunciada, ainda não se sabe quem vai fazer esta avaliação ambiental estratégica. Certo é que o processo está agora em mais um impasse, implicará uma adenda ao contrato de concessão com a ANA e pode mesmo fazer com que não haja uma resposta a tempo da retoma do setor da aviação civil, após a pandemia. A TVI sabe que, se a opção for Alcochete, poderá demorar ainda mais tempo a executar o projeto. E mais de metade do valor terá de ser pago pelo Estado, através de um subsídio público, isto engloba os acessos a um novo aeroporto. Mas ficarão ainda a faltar possivelmente centenas de milhões de euros para medidas de redução do impacto ambiental. Governo esconde reformas estruturais. As divisões nacionais que Marcelo teme, esta sexta-feira, a expresso nas bancas OMS, se recomenda cuidado com a variante indiana, centros comerciais recebem com alívio notícia de novos horários prescriticou propostas a criminalizar o enriquecimento ilícito Aroca. Abriu em Portugal a maior ponte pedonal suspensa do mundo, estratégia de combate à corrupção inclui dolação premiada à economia. Governo diz que a recuperação da crise já está em andamento. Pandemia de Covid volta a bater recordes na Índia. Procurador Europeu admite desconforto. Procurador Europeu. O Parlamento Europeu censura governo português Pinto da Costa. Diz que não viu agressão. A jornalista restauração espera horários alargados e mais presenças permitidas. Exclusivo. Polémica em torno do aeroporto do Montijo está longe de ficar resolvida. Exclusivo. Alcochete volta a ser possível destino de novo aeroporto. Exclusivo. Novo aeroporto. Deixou de ser premente. Desgúverno a preocupação sobre o ritmo do desconfinamento em concelhos mais afetados. Desgúverno a preocupação sobre o ritmo do desconfinamento em concelhos. do apoio do desconfinamento em concelhos. Legenda Adriana Zanotto